Nesse vídeo eu vou te mostrar a prova de pagamento de um site que eu recebi apenas curtindo vídeos, exatamente. Pessoal, ele já me pagou mais de 500 reais apenas por eu clicar no botão de gostei em vídeos do YouTube. E outra coisa, além disso, eu vou te dar todo o passo a passo, vou te mostrar como que você faz pra sacar nesse site. Meu nome é André e sou dono aqui do canal Jovem Rico Oficial e também dono do canal Jovem Rico, o maior canal de renda extra do Brasil. Antes da gente começar, eu quero avisar você que toda sexta-feira, 7 horas da noite, rola sorteio de 100 até 1000 reais via Pix aqui no canal pra você que é inscrito aqui do canal. Então pra você poder participar, é só se inscrever no canal, ativar o sininho aí de notificações pra ser notificado, tá? E também entrar lá no meu Instagram, que o link tá aí na descrição do vídeo lá, eu fiz um post e tudo mais, lá tem todas as regras pra você poder participar desse sorteio. Outra coisa também, entra no grupo exclusivo do Telegram que eu deixei aí na descrição. Pessoal, eu vou mostrar pra você a prova de pagamento bem rápido, tá? O vídeo, eu vou mostrar a prova de pagamento aqui pra vocês e vou deixar um vídeo rolando que eu gravei no meu primeiro canal do Jovem Rico, tá? Tem muitos inscritos que é inscrito lá no canal do Jovem Rico e não é inscrito aqui no canal do Jovem Rico Oficial. Então por isso que eu vou colocar o vídeo que eu gravei aqui pra vocês, ensinando como que saca, como que ganha dinheiro, tá pessoal? Então vamos lá, eu vou pegar aqui e vou abrir que eu recebi dois Pix, tá? Um no meu PicPay e outro no meu Banco Inter. Esse daqui foi um deles, ó, como vocês podem ver, ó, R$285, eles me pagaram alguns dias atrás. Tá vendo, pessoal? Olha só. Ó, tá aqui, ó, R$285, como vocês podem ver. E eu vou entrar agora aqui na minha conta do Inter e mostrar pra vocês, tá pessoal, o que eu recebi hoje, tá? Foi hoje, opa, desfocou aqui, mas eu recebi hoje, tá? Eles estão pagando via Pix, mas preste muito bem atenção em algumas pessoas com dúvidas aqui como que usa esse aplicativo e tudo mais. Lembrando, ele é um site, mas você consegue usar o aplicativo deles, tá? Você consegue baixar. Então, aqui como vocês podem ver, o primeiro aqui, ó, tá vendo? De R$255, tá? Aqui embaixo tá tudo censurado, mas esse primeiro aqui, ó, R$255. Então, tá me pagando certinho, um total aí, R$255, né, mais o outro ali de R$200 e pouquinho, quase R$600, eu acho que deu R$540 totalizando, tá, pessoal? Site muito tranquilo pra você poder utilizar, ele é novo. Enfim, sem mais enrolações, se você tá precisando de um novo site, um novo aplicativo pra trabalhar além do Kawai e além do TikTok, esse vídeo é pra você. Então, vamos lá, eu vou entrar aqui, a primeira coisa que você vai fazer é se cadastrar. Eu não vou ensinar vocês a se cadastrar aqui, porque eu já fiz um vídeo onde eu ensinei como se cadastrar, tudo bonitinho, tá? Então, entra aí no canal, confere, é um vídeo lá, né, com o título Ganho Dinheiro Curtindo Vídeos e tudo mais, entra lá pra você aprender a se cadastrar. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição também, tá? Então, beleza, pessoal, olha só, eu estou aqui, tudo bonitinho, e como é que vai funcionar, tá? Aqui, nessa home aqui, aparece pra você os lobbies de tarefas, né, onde você vai estar conseguindo ganhar dinheiro, beleza? Aqui embaixo tem um diamantezinho e tudo mais, você vai clicar aqui no meio, tá, ó, no meio, e aí você vai selecionar qual vídeos, da onde que você quer curtir, se você quer curtir vídeos do TikTok, YouTube, Facebook e Instagram. Eu recomendo você colocar no YouTube, porque é mais simples, né? Então, eu vou clicar aqui no YouTube, ó, e aqui vai ter várias tarefas. Quando você começa, muito importante, presta atenção, pessoal, quando você começa no site, você é VIP zero, você é VIP zero, tá? De início ali, você é VIP zero, tá? Então, você só vai conseguir realizar a tarefa do VIP zero, e aí você vai clicar aqui em receber, beleza? E show de bola, você recebeu, e aí depois que você receber, você vai clicar aqui nesse menininho aqui, tá vendo? Aqui você vai clicar, e vai vir aqui em ganhos da tarefa, ó, vai vir em ganhos da tarefa. Você tem que fazer isso, senão ele não vai contabilizar e você não vai ganhar dinheiro, tá? E aí aqui, vai ter aqui, ó, a ser concluído, vai ter um número aqui. E você clica aqui em a ser concluído, ó, e aqui vai aparecer a tarefa que você clicou em receber lá. No meu caso, eu tenho essa daqui de R$3,00, eu vou clicar aqui em submeter, ó, a tarefa foi submetida, ele vai atualizar a página pra mim, agora eu só vou ter R$5,00, e eu vou voltar aqui, ó, e o dinheiro já vai tá caindo, ó. Vocês viram que subiu pra R$2.297,00? Eu vou fazer de novo pra você ver, tá? Então eu vou voltar aqui, olha só, vou selecionar aqui, por exemplo, o YouTube, e no meu caso eu já sou VIP, se eu não me engano eu tô no VIP 4, eu acho que eu sou VIP 4. Ah não, sou VIP 3, tá? Então eu vou clicar aqui em receber, né, a tarefa do meu VIP, VIP 3, clica em Yes, tá? Aí depois eu clico aqui no menininho, tá? Venho aqui em ganhos da tarefa, olha só, é desse jeito que você vai fazer as tarefas, tá, pessoal? Tinha muita gente com dúvidas, e aí eu vou clicar aqui em acero concluído, ó, e aí aqui vai aparecer a tarefa de R$3,00 pra mim, eu clico em submeter, ó, ele já vai curtir o vídeo automático pra mim, tá? Vai atualizar, e agora eu volto aqui, e vamos esperar, já tô com R$2.300, tá vendo aqui, ó, o valor da conta, é desse jeito que você ganha dinheiro. Só que, vale ressaltar que quando você vir aqui, você vai ter VIP 0, VIP 1, VIP 2, qual que é a diferença? Quando você é VIP 0, você vai poder fazer um número de tarefas limitados durante o dia, e vai ganhar R$1,00 por tarefa, tá? Por like ali, igual eu mostrei pra você. No VIP 1, R$2,00, no VIP 2, R$2,00, só que tem mais um bônus, tá? VIP 3, R$3,00, até chegar no máximo que é VIP 6, R$100, tá? Só que pra você fazer isso, você precisa investir um dinheiro no site. Só que qual que é a pegada? Esse site aqui, você não precisa fazer um pix, né, tipo pagar nele e tudo mais, com o dinheiro do seu bolso. Você pode, por exemplo, usar o VIP 0, acumular uma grana, tá? No VIP 0, que é o VIP gratuito, e aí sim você sobe pro VIP 1, pro VIP 2, pro VIP 3, com o próprio dinheiro do aplicativo. E eu vou mostrar pra você que isso tem como fazer, tá? Vou mostrar pra você. Aqui em diamante tem uns VIPzinhos, ó, aqui o registro, perdão, o registro e tudo mais, e show de bola. Agora eu vou mostrar pra você passos importantes pra você poder sacar, subir de VIP e tudo mais que você tem que entender, tá? Primeira coisa, vai vir aqui em dados pessoais, tá? Vai vir aqui em dados pessoais, ele vai aparecer pra você nome e tudo mais, e aqui informações do recebimento, ó, você vai clicar aqui em informações do recebimento, e aqui você vai colocar o seu dado bancário pra você poder receber, tá? Então aqui vai ter o seu CPF, o seu nome e tudo mais. Aqui você vai selecionar a sua chave PIX, no meu caso eu selecionei CPF, mas se for número de telefone, você coloca o telefone, e aqui o número do telefone pra você receber a sua chave PIX, tá? E aí você coloca a sua chave PIX, clica em confirmar e pronto. Ali é onde você vai cadastrar pra poder receber via PIX. Show de bola! Sabendo disso, outra coisa que eu esqueci de falar pra você, link de convite também, ó, você clica aqui em link de convite, você copia, convida as pessoas e certo, tá dando pra ganhar uma boa grana mesmo com o programa de indique e ganhe, tá? Então você convida seus amigos. Você tá vendo aqui que tem valor da conta e valor do contrato? O que é esse valor do contrato? Esse valor do contrato é o tanto do VIP que você fez, tá? Por exemplo, eu tava com R$3.000 aqui dentro do site, tá? Eu comprei alguns VIPs, né, com o próprio dinheiro que eu tinha dentro do site, não tirei dinheiro da minha conta bancária nem nada do tipo, e coloquei R$1.000 no valor do contrato. Esses R$1.000 aqui, você não consegue sacar, tá? É um valor que ele vai ficar ali na sua conta. Só que depois que terminar ali os VIPs, por exemplo, você sobe de VIP e tudo mais, né, tem ali o valor do contrato, por isso que eu recomendo você ler as cláusulas, né, ler melhor sobre o site e tudo mais, depois que encerra o valor do contrato, você consegue retirar o valor que você investiu. Então esses R$1.000 aqui, eu investi, só que não foi do meu bolso, foi com o próprio dinheiro que eu tinha aqui dentro do app, tá? Não consigo retirar ele porque ele serve pra mim fazer tarefas, mas futuramente eu vou conseguir retirar ele, tá? Pessoal, quando que encerra o valor do contrato, jovem? Não sei te dizer, tá? Não fui informado quanto a isso, mas eu sei que em breve você consegue retirar sim esse valor, tá, pessoal? Então, caso você queira depositar, você clica aqui em depositar, e aí você pode depositar direto com o seu valor, tá? Com o dinheiro que você tirar do seu banco. Ou se você preferir, você pode vir aqui em saque, ó, vou mostrar pra você, vou clicar aqui em saque, tá? Aí aqui vai ter as informações de saque e tudo mais, o tanto que eu posso sacar, Aqui tem as informações minhas, né? Sua conta bancária. E aí você, quando você clicar em saque, dependendo, ó, eu vou ver se aparece pra mim. Quando você clicar aqui, no meu caso, ó, já consegui sacar R$300, tá vendo? Só que, dependendo, ele vai pedir pra você colocar um valor ali do VIP, tá? E aí você coloca, tá, pessoal? O valor que tiver dentro da sua conta. Então, por exemplo, quando você começar ali, digamos ali que você queira sacar R$150,00, ó, que é o valor mínimo, ó, vou mostrar pra você. R$150,00, tá? No VIP 0, você consegue sacar, mas no VIP 1, aí, é R$100,00, só que daí você tem que colocar um valor ali do contrato, tá? No caso, é o que eu coloquei aqui. Aí ele já aparece pra você, você meio que não tira do seu bolso, você só tira da sua conta, da sua própria conta que tá aqui no site, tá, pessoal? Essa que é a vantagem, e é isso que tinha muita gente com dúvidas, né? Não tava conseguindo sacar ou algo do tipo, é justamente por causa disso, tá? Você precisa ali subir pro VIP 1, 2 e 3 pra poder sacar valores maiores, tá, pessoal? Então, é basicamente isso. Tem aqui o VIP, ó, você clica aqui em VIP pra você ver, ó, então tem aqui, ó, o valor do contrato 0, que é o de graça, tá? Mas aqui tem outros, ó, o valor do contrato, tá vendo? R$200,00, R$800, né? E tudo mais. Eu tô no VIP 3, paguei R$800, né? Tarefas, eu posso fazer 20 tarefas por dia e tudo mais. E o custo do VIP aqui, R$30,00, né? Ou seja, eu posso ganhar até R$30,00 por dia, tá? E por aí vai, pessoal. Tem algumas coisinhas ainda que eu estou aprendendo no site, tá? Como eu sempre falo pra vocês aqui e tudo mais, eu não sei de tudo, eu não sou dono do site. Então, eu tô sempre explorando aqui e trazendo o melhor pra vocês, tá, pessoal? Mas é basicamente isso, o pessoal tava com dúvida de como que saca. Não precisa necessariamente investir no seu bolso, você pode investir com o próprio dinheiro que você faz dentro do aplicativo, com as tarefas gratuitas e convidando amigos, tá, pessoal? Pra deixar bem claro. Basicamente isso, se você gostou, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e lembrando que o link do site vai estar aqui na descrição. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo. E aí